Olá pessoal, boa noite, boa noite ouvintes da Fora de Sousa e Bi Rádio, a rádio do motociclistas, agora chegando perto das sete horas da noite, hoje dia 8 de maio de 2024 e vamos aqui, vamos acionar o pessoal do Facebook, acordar o pessoal, vocês ouvintes estão assistindo em outros horários aí no Instagram, no YouTube e também no X, um abraço pra todo mundo aí, pra nós conferir nosso trabalho, nossa cobertura das enchentes, um abração pra todo mundo que tá trabalhando nas enchentes aí, como voluntário, pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual aqui do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, Defesa Civil, pessoal aí do SAMU, os hospitais, pessoal que tá cobrindo aí de enfermeiros, paramédicos, pessoal da tá fazendo comida aí, o pessoal do motociclismo, por que não? Pessoal dos motociclistas estão aí presentes, levanta a mão, abração pra todos os motociclistas e ciclistas, a galera dos jipes, pessoal da trilha, caminhoneiros, pescadores, pescadores estão salvando aí dos seus barcos aí, um forte abraço pra todo mundo e vamos aqui rapidinho, vamos falar com o primeiro, antes de começar a falar os assuntos, manda um abraço pros nossos patrocinadores aí, Erva Via, né? do nosso grande amigo Fernando Gomes, é distribuidor pra Santa Maria e região, telefone contato 55999-865724 e também acesse a nossa loja virtual, a Fire Soul Store, né? Ganhe descontos, prete grátis, menores prazos de entrega e acessando aqui, tá passando com o nosso link aqui embaixo, www.firesozibirradio.com e nós temos também o sistema Starlink, você que tá sem internet devido às chuvas, às enchentes, chegou o momento pra você comprar o seu sistema Starlink, clica nessa área aqui da página da rádio, né? Kit Starlink, internet via satélite, compre aqui, prete grátis, baixou R$ 100, tá, pessoal? Devido aí, eu conversei com o pessoal lá que me apoia lá, que me fornece o kit aí, o kit da Starlink está R$ 100 mais barato pra galera aqui do sul, do Rio Grande do Sul, então clica aqui nessa área, você vai ter aí o kit completo pra você instalar na sua casa, o kit da Starlink, do Elon Musk, tá? Então clica nessa área aqui da página da rádio e aqui em cima, logo acima, tem um motoqueiro fantasma nosso aqui, tem a Fire Soul Store, acessórios pra você e sua moto aí, pra receber em casa, na maior comodidade. Então esse é o nosso site, aqui você vai ter música 24 horas, também eventos que acontecem em outros estádios, infelizmente no Rio Grande do Sul tá suspenso aí, boa parte dos eventos, mas de Santa Catarina pra todo Brasil aí e também na América do Sul, tá? Mandar um abração pros irmãos aí que estão nos assistindo também, mandou o pessoal lá do Uruguai, mandou um abraço e vamos aqui as informações do dia de hoje, tem boas notícias aqui da região, tá pessoal? Não só de notícia ruim, né? Nesses últimos dias tá difícil, né? A notícia boa que choveu pouco e veio o vento, que não foi lá depois, aqui em Santa Maria e a chuva aqui em Santa Maria, pelo menos na minha cidade, deu aquela chuva meio de verão, depois parou, tá? Então foi a coisa pontual ali no início da tarde e agora tá tranquilo, não sei se vai vir mais chuva depois, era a chuva aquela de frente fria, né? Então a chuva normal do, pra época, bem abaixo da média normal aí, tá? Bem abaixo da média, bem abaixo do que foi aquele dia, né? Da, da enxurrada aí. Então vamos aqui, ó, informações que chegaram pra gente, então chego lá o nosso Instagram, esse aqui é o nosso Instagram, né? Fari Souza Ibir Rádio, né? Vamos entrar aqui no Instagram da rádio, vamos ver as informações que nós temos aqui. Quer mandar um forte abraço pra galera da prefeitura, pessoal do Daer, né? O Daer libera o trânsito na estrada de Arroio Grande, que é um distrito aqui de Santa Maria, retomando acesso à Quarta Colônia e Silveira Martins. Olha que boa notícia, tá? Também um abração pro Tobias Calil, acho que é vereador nosso aí, né? Ele ajudou a reconstruir uma ponte também lá em Três Barras. Três Barras agora tem acesso com ponte. Dois dias eles construíram, eles moradores locais lá, com material próprio lá, construíram uma ponte lá. Você vê que naquela região tem pontes pequenas, é fácil de construir. Então parabéns eu, a população de Três Barras, construí em tempo récord, uma ponte pra ajudar os desabrigados da enchente. Tá aí o pessoal lá da prefeitura, acho que é Daer, né? Acho que é governo do Estado. Mas teve uma ajuda da prefeitura também, né? O Daer, não foi só o Daer também, o Daer e também a prefeitura tava junto, tá? Precisa esse apoio. Obrigadão, pessoal aí. Trouxe essa boa notícia no dia de hoje. Também quero mandar um abraço pro meu amigo, meu grande amigo Douglas. Vamos ver aqui o Douglas. Vamos baixar o volume aqui. O que o Douglas tem que dar pra gente? Douglas é presidente do motoclube Vanderluz Society, motoclube Vanderluz Society aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul e tem um recado aí sobre a questão das enchentes. Vamos lá, rapidinho. Fala aí, Douglas. Oi, pessoal. Aqui é o Douglas, presidente do Vanderluz Society MC. Nós estamos realizando uma ação pra poder comprar e entregar pessoalmente o material de maior necessidade pras pessoas atingidas pelas enchentes. O intuito da gente fazer uma arrecadação via Pix é justamente pra gente poder agilizar esse processo, esse material chegar nas pessoas que estão com maior urgência, tá? Eu vou deixar na descrição e uma imagem aqui com os dados pra doação. Quem não puder doar, já ajuda bastante se divulgar esse vídeo, tá? Então, desejar, agradeço. Valeu e vamos ajudar essa gente, hein? Valeu, Douglas. Isso aqui, aqui tá o telefone, o contato, né? O telefone, o Pix é 013... E aí, pessoal, aqui é o Douglas, presidente do Vanderluz Society. O Pix do Douglas, do motoclube Vanderluz Society aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, é o CPF dele, né? É 03211-72079. Vou repetir. Pix pra doação pro motoclube Vanderluz Society. 013-211-72079. Banco Inter. Douglas Petri Andrade, que é o presidente aí do motoclube Vanderluz Society. Parabéns aos membros, o presidente aí, né? O Douglas e os membros do motoclube Vanderluz Society, fazer esse trabalho bem, bem legal aí. Também tem o Pix lá na parte dos... de como você ajudar na página da rádio, esse flyer aqui tá lá também. E aí você pode fazer a doação lá e eles entregam lá pra Defesa Civil. Eu já tô no outro ponto, tô ajudando o pessoal lá da Brigada Militar e outros lugares que o pessoal aí me chama também. Eu tô levando o que eu consigo aqui na rádio, tô levando pra lá. Açúcar. Você pode fazer a sua doação aí na sua cidade, aí no caso aqui do Rio Grande do Sul, né? Em qualquer... qualquer... aqui pro pessoal do Vanderluz Society, né? E também você pode fazer a doação na sua cidade. Ah, mas eu tenho ponto de coleta aqui na minha cidade. Chega num posto da Brigada Militares em caminho pra Defesa Civil, tá, pessoal? Obrigado aí, pessoal do Vanderluz Society, né? Presidente Douglas, forte abraço aí. Bom, pessoal, aí agora tem umas coisinhas aqui interessantes pra falar. Tenho mais duas coisas, três coisas pra falar rapidinho, né? Nós temos aqui o relato do... esse cara aqui é hidrólogo. Ele é aposentado, ele trabalhou lá na Prefeitura de Porto Alegre e faz um relato sobre relação aos diques, né? Os diques de contenção lá da cidade. Uma coisa interessante, pra gente saber... Ele era técnico, né? Então eu não sou da área técnica. Aqui a gente abre espaço pra essas questões, pra saber o que tá realmente acontecendo lá na grande de Porto Alegre. Então vamos lá. Antes disso, tem o pessoal aqui chegando. Vamos lá, o pessoal deixando o seu recado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Tom Fissurado. Boa noite, irmão. Um abraço. Um abraço pro pessoal de Bagé, do Motogrupo Fissurado no Asfalto. Meu grande amigo Tom Fissurado, que é o presidente. Abração pra todo mundo aí de Bagé. Falei com o Derry também. Derry lá de Bagé também. Tá um forte abraço pra ele. Povo abençoado, a terra de Bagé. Rio Grande do Sul. Um forte abraço pra todos vocês aí. Vamos aqui com mais informações, então. Eu tô com o volume aqui no fundo. Vamos ver o que esse cidadão que eu vou mostrar aqui agora. Ele é hidrólogo. Ele trabalha na prefeitura. Ele é aposentado. Ele trabalha na prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu sou Augusto Damiani, ex-engenheiro aposentado da prefeitura, ex-diretor-geral do DEP, ex-diretor-geral do EMAI, hidrólogo, mestre em recursos hídricos. O que nós temos nesse cenário? Temos um cenário que começou há uns anos atrás. Em 2017, o prefeito Júnior extinguiu o DEP. O Melo, em 2021, resolveu botar no DEMAI, sem dar nenhuma efetividade e consequência desse ato. Então, hoje não tem drenagem na cidade. Vamos falar dessa cheia. O que aconteceu agora? Vocês viram que ali perto da Igreja das Dois, a Casa de Boma, a 17, começou a transbordar? Sabe por quê? Porque tem uma comporta quebrada que faz com que a água do rio volte para dentro da cidade, independente da Casa de Boma. Isso está desde 2018. Esse prefeito, o DEMAI, nada fez para resolver. Tem processo, inclusive. Outra coisa, vocês conhecem o Mordão Maior? O Mordão Maior é uma parte estrutura de 2,3 quilômetros do complexo de... Tem várias comportas, 14. Só que essas comportas, para se fecharem, a gente tem que correr lá nos trilhos, que estão rodando, botar as borrachas embaixo, botar os parafusos de pressão e fechá-la toda. Isso não foi feito. Vocês viram que botaram um saco de areia. Essa é a casa que a gente comprou lá na Ferrari do seu Manuel. Mas não é assim que você faz. Você faz com um saco de areia vazada, aquele saco de construção de ovos, saco de liagem, com cimento de areia seco, que bota ali e que levanta uma pilha até a altura que tem que acontecer. Isso é a altura do muro. E faz uma pirâmide. De tal forma, se passar água, molha, endurece, não dá problema. Não fizeram. Vocês viram que o corte está debaixo d'água? Porque estourou uma comporta. Comporta é aquela. A comporta 14 é uma comporta que, em setembro do ano passado, o demais viu que estava estourada, puxou com o muro e botou no lugar. Passou sete meses, não resolveu. Agora empurrou de novo, não botou as borrachas de aspiração, não botou o superafundo. Veio a chuva, estourou tudo. Pior, alagou a distrita, pior agora hoje de manhã, caiu um pedaço do dique, arrebentou a Castelo Branco. Outro problema. Vocês viram com a distrita, meninos olhos e olhos desse prefeito, o que acontece lá? Está alagando. Por que está alagando? Porque está brotando água nas galerias do conduto do estado, Polônia e Algo do Chavo. O que os condutos fazem? Eles pegam água lá de cima do morro e largam direto no rio, para não passar pelo bairro e não ir para casa de bombo. Só que os parafusos das tampas, que são aquelas tampas lacradas, paga quando não sai para fora, estão tudo arrebentados. A prefeitura sabe isso há uns dois, três anos. Em maio do ano passado, começou a jogar água para fora. O que que fez? Nada. Não trocou os parafusos, nem botou as borrachas novas. A prefeitura foi negligente, deixou de atender as necessidades da cidade. O grande culpado, a prefeitura, que é o prefeito que manda, que não deixa o DEMAI contratar os seus funcionários, DEMAI falta dois mil servidores, isso é. O DEMAI tem menos de um terço da capacidade operacional. O DEMAI também não prioriza as drenagens, estão juntos, não tem gente. Não tem drenagem, nada funciona. Lamentável. Mas a drenagem de Porto Alegre está entregue como a cidade está entregue, aos interesses comerciais, aos interesses das construtoras e sem nenhuma preocupação com o bem-estar da cidade. Boa tarde. E o pessoal, então esse é o relato aí do técnico, né? Ele é técnico, ganançar hidrólogo. Está disponível aqui no Instagram da rádio, quem quiser vir de novo, tá? É um relato interessante que ele faz, porque ele foi da área, né? Ele foi justamente aí diretor, né? Diretor dessa parte hidráulica lá de Porto Alegre. Bom, agora vamos aqui a uma questão que está bem na ênfase, que eu botei na tela. A questão da Agência Nacional de Transporte Terrestre aqui no Rio Grande do Sul, que é um órgão federal, mas aqui no Rio Grande do Sul, que estava barrando aí carretas, né? Que estavam trazendo doações de outros estados para o Rio Grande do Sul. Ela disse que a negou que estava multando, definido o excesso de peso. E como é uma questão emergencial, eles multaram o... As doações que estavam sendo trazidas de Santa Catarina para cá, foram multados duas vezes os caminhões, tá? E, então, vamos lá. Primeiro vamos aqui o que o governo... Aí o governo disse que não é fake news, não está sendo multado ninguém. Mas depois vão ver aí um documento da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que foi lançado hoje de manhã, que de agora em diante está liberado, né? Às 11 da manhã, no dia 8, hoje, né? 8 de maio, eles largaram o documento oficial deles, dizendo que não, agora em diante está tudo bem. Então, antes eles estavam multando? Eles admitiram que estavam multando? Vamos ver aqui, pessoal, a primeira história. Vamos ver aqui o relato do governador, com vocês o governador de Santa Catarina. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Estou aqui na companhia do Samuel, ele é da Defesa Civil da capital de Santa Catarina. E está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E, infelizmente, infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública, ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da Pensagem, que é federal, apresentou as mercadorias, foi multado duas vezes, por excesso de mercadoria, depois por evasão. Porque ele foi embora, ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então, eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos, não é fake news. Isso é um absurdo o que está ocorrendo. Acho que a pessoa tem que ter discernimento quem está nesses postos para ver como aconteceu. Queriam cobrar pedágio, aí eles não pagaram, levaram multa por evasão. Por favor, né? Acho que nós temos que mudar esse estado de coisa. Eu quero fazer um apelo ao presidente da NTT que tome providência. Eu estou falando como governador de Santa Catarina. As mercadorias dos catarinenses, as ajudas que nós estamos fazendo, que não são poucas. Polícia, todas as nossas forças de segurança, nós somos o primeiro estado a ir para o Rio Grande do Sul ajudar. Com muito prazer, porque são nossos irmãos. Agora, esse tipo de impedimento é vergonhoso. Estou aqui na companhia do Samuel. Esse relato do governador do estado de Santa Catarina, ele está reclamando disso aqui, pessoal. É uma reportagem da Record. Grave denúncia em meio ao maior caos da história vivido pelo Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas perderam tudo, estão fora de casa e dependem de doações. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil... Com ajuda humanitária. Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso às cidades mais castigadas, em uma delas, o Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Isso é o motivo, entendeu? Eu estou com tudo ali, com o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram para isso aí, entendeu? Isso é o Brasil que a gente quer. E mesmo acompanhados da defesa civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de R$ 200, né? E aí a gente entrará com recurso por conta da operação. Qualquer forma, fora o multa. Esse rapaz que estava do lado do governador, que está da Catarina. Por conta do excesso. Olha no vídeo lá. Ainda hoje, com exclusividade, só aqui no Tá Na Hora. O que me deixa impressionado? Tá, pessoal. Então, isso aqui é... Aquele rapaz que aparece no vídeo ali, das multas, é esse rapaz aqui, do lado do governador. Tá? Então, aí está a indignação. Aí o que acontece? Vamos lá. Aí tem depois... Vamos ver aqui na parte da Rede Globo agora. Agora vai aparecer a Globo News. O que é a Globo News? Falou sobre isso. Se não me engano, a reportagem que apareceu ali, acho que é da Band ou da Record. Não me lembro agora se é da SBT. Mas vamos ver depois. Não importa. O que importa é que eles mostraram mesmo que estavam sendo multados. Aí vem a versão do Ministério da Verdade. Vamos lá, vamos ver. Como é que é a situação aí? Vamos lá. A Áora vem com uma circulação de diversas fake news. E uma delas dizendo, falando, contando mentiras sobre o trabalho de resgate. Mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Uma grave denúncia em meio ao maior caos da história vivido pelo Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas perderam um, estão fora de casa e dependem de doações. Os brasileiros se unem, formam correntes de ajuda, todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... O NTT estaria barrando caminhões de defesa civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso. Dos quatro que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso às cidades mais castigadas, nenhuma delas. O Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revolvante. Então essa questão aí, vamos lá. Recapitulando então. Nós temos aqui o governador do estado de Santa Catarina ao lado do rapaz ali que estava acompanhando os caminhoneiros que estavam sendo multados. Então esse rapaz aqui era defesa civil de Santa Catarina, né? Está lá do governador e na reportagem do SPT ele está do lado dos caminhoneiros. Então não é uma fake news. O cara realmente estava transportando as doações de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Então ocorreu a multa, aparece o pessoal ali sendo caminhoneiros reclamando a multa. E a Globo News, não sei se essa menina foi mais assessorada na reportagem. E tem outra coisa interessante também. Procurei na internet ver se tinha mais coisas sobre o assunto. E encontrei isso aqui, vamos lá. Bem didática a coisa aqui, vamos lá. Olha aqui. Aí houve uma massa que quem fala Globo News vai ser preso e tal. Mas olha só, isso aqui foi há poucos minutos atrás, ó. A Agência Nacional de Transportes Terrestres retirou, reiterou que não há solicitações da nota fiscal nem a aplicação de multa sobre veículos que transportam donativos, tá? No vídeo a gente vê outra coisa ali, né? Rebatendo as alegações sugeridas nos últimos dias. Os vídeos que circulam na internet, que afirmam que a Agência Nacional de Transportes Terrestres reteve veículos de doações não condizem com a realidade dos fatos. E agora? Tá? Isso aqui foi... Agora é o detalhe, tá? E de manhã... E de manhã... Isso que eu achei engraçado, cara. Infelizmente, a gente tem que rir. E de manhã eles fizeram um documento oficial. Indagaram o documento oficial às 11 da manhã, que é esse documento aqui, ó. Vamos entrar no nosso Instagram, esse documento. Tá aqui, ó. Portaria, né? Falando ali. Agência Nacional de Transportes Terrestres. E lá... Aí fala se a questão não é capaz. Aí o texto... Se for ler o texto... Não vou ler o texto todo. Mas aqui vai dizer que a partir de agora não tem multa. Ou seja, ele admite que multava antes. E aqui tá a data do documento. Foi hoje? Então, a partir de hoje não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, pode vir os carretos, a gente vai multar. Então... Mas com a data de hoje. Às 11 horas da manhã. Então, significa que antes eles multavam? É... É difícil, né? É complicado. Então, essas questões aí eu não vou falar muito. Mas é o seguinte, pessoal. O que eu quero trazer pra vocês? A gente vê aqui essa questão de ideologias e narrativas. Pessoal, independente da ideologia que for de cada um aí, esquece isso. Tá? Por que eu vou dizer isso? Porque a enchente, quando veio, afogou tanto a pessoa que era de um lado como do outro. Tá? Afogou tanto gente que é da esquerda como da direita. A enchente em si não veio de ideologia. Ela vai lá e mata. Ela vai lá e destrói a sua casa. Independente de que ideologia for, ela vai destruir a tua casa. Então, nesse momento, a gente tem que tratar da maneira da mesma forma que a enchente. Deixar de lado, atacar todo mundo igual. Ou seja, ajudar todo mundo da mesma forma. O mal que foi feito, ele indiscriminou. Tá? Então, nesse momento, a gente tem que fazer da mesma maneira. Ajudar todo mundo. Independente de ideologia. Alguém... Tem que ser gente adulta, pô. Vamos ser adultos. Dos dois lados. O que eu tô vendo aqui nos últimos dias é crencir-se. Por parte de quem deveria ser adulto. Tomar as rédeas da situação e solucionar o problema. Essa é a frase certa. Solucionar problemas. Vamos solucionar problemas e não criar mais. Tá? Dos dois lados. Eu sei que a coisa tá fervendo. Essa questão histórica que a gente tá passando agora. Mas vamos ajudar todo mundo, pessoal. Vamos ajudar todo mundo. Quando eu vou chegar com as doações lá. Quando eu vou no lugar lá. Isso eu tô falando pro governo. Eu tô falando agora com o governo. Vamos ajudar. Deixar essas coisas de lado. A ideologia. E vamos ajudar. Regaçar a mão e ajudar. O momento é esse. O momento é a gente ser unida agora. Que se ficar assim com essas narrativas, não vai adiantar nada. Tá? A Associação Nacional dos Transportes Terrestres. Por favor. Que bom que tomou essa decisão. A gente fica feliz. Tá? Parece que o Pablo Marçal passou por uma situação aí. Já vai dar problema. A AGU já acionou. Não sei o que. Contra fake news. Olha. Tá aí as provas, cara. Que fake news. Tá na tua cara. Sejam adultos. Todo governo que tá aí. Sejam adultos. Como é que a gente vê prefeitos aí que são adultos? Como é que as redes da situação estão resolvendo um problema aqui? Interior de Santa Maria aqui. Tá? O Dyer aí. Parabéns. O Dyer liberou uma estrada. Parabéns que tá liberando estrada. Ligando os pontos. Parabéns. O pessoal que tá realmente fazendo a diferença. Que nem a do governo é. Não se sabe a ideologia. É o povo. Tá? Tanto esse meio aí. Gente que tava montando uma ponte. Ou tirando gente do meio da água lá. Na hora dos botes lá. Tá todo mundo misturado, cara. O povo quer salvar o povo. Não interessa a ideologia. Ah, vou salvar. Vai botar o túnel no meu barco. Porque tu só vai pensar igual eu. Não. Não. Vamos ser adultos. Vamos ser adultos. Tá? Na hora que eu vou entregar minha doação lá. Eu não falo. Isso aqui vai pra tal. Tá? Vamos ser adultos. Vamos ajudar. Vamos resolver os problemas. Tá? Essa é a dica que eu dou aí. Pra essa galera. Que quer fazer política em cima. Não vamos dançar sobre cadáver. Tá? Vamos salvar os vivos. Os que sobreviveram. É essa função agora. E reconstruir o nosso estado. Né? Certo? O Brasil. O Rio Grande do Sul vai voltar a ser o que era antes. Em meses. Em meses. Que eu conheço o povo gaúcho. O povo gaúcho não se entrega. Tá? É isso aí. É. Pensar positivo. Vamos lá. Ok. Continuando com as nossas informações de hoje. Tá? E você que tá me assistindo aí. Você ainda não doou. Né? Não doou. Não se ligou ainda que tem que ajudar. Faça a sua doação. Ó. Material de higiene. Alimento não perecível. Cobertor. Polchão. Água potável. O que você conseguir. Vá até um posto da Brigada Militar. Ou do povo poveiro. Você faz a sua doação. Tá? Você conhece uma associação aí pessoal que é de matriz religiosa, né? Tem vários centros religiosos aí. De todas as ideologias de religiosos. As religiões estão apoiando aí essa parte de doações. Tá? Então, fortaleça. Se fortaleça dentro da sociedade que você vive, meu amigo. Tá? Ajude ela. Vamos ajudar o povo aí. Certo? Continuando aqui. Vamos mais informações que o pessoal tá me perguntando da chuva. Vamos lá rapidinho. Choveu de maneira... Aqui na minha cidade choveu fraco. Porque eu tava esperando um toró imenso, né? Mas não. Tá? E a temperatura tá quente ainda. Por que parece que tá quente aqui em Santa Maria? Então, essa aqui é a situação presente da atmosfera, né? Sobre o Rio Grande do Sul. Um abração pra nossos irmãos de Santa Catarina e Paraná. Um forte abraço pra todo mundo aí. Aos prefeitos que estão fazendo a diferença. Vereadores, né? População militar. Todos militares. Exército. Aeronáutica e marinha. A Maria tá entrando na jogada aí. Tá vindo pro navio aí pra ajudar a gente. Graças a Deus. Tá? E vamos ver. Vamos parar com essas brigas loucas aí. E um atrapalhar a via do outro. Vamos resgatar todo mundo, pessoal. Vamos ajudar todo mundo. Olha aqui, ó. Essa frente frita, então, que tava aqui de manhã. Vocês podem ver se deslocou de manhã aqui, ó. Isso aqui é o horário das seis da manhã. Chegou aqui meio-dia em Santa Maria, né? E agora está estacionado no norte do estado. Tá? Uma chuva fraca aí. Bem fraca. Mas os ventos são fortes, tá, pessoal? A galera que mora aí em Santa Vitória do Palmar, Chuí, Pelotas, Rio Grande. Muito vento nesse horário pra vocês. Então, a galera que tá pegando estrada aí, tomar cuidado. Uma chuva leve, mas com bastante vento. E também é que o pessoal aqui na área portuária de Rio Grande e Pelotas, na região de Pelotas, tá aí sujeito a inundações devido às águas que estão no Guaíba se deslocando para a Lagoa dos Patos, tá, pessoal? Toma cuidado aí. Você que mora perto da margem do rio, se você tem parente que mora longe, já se desloque pra lá. Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, ó. Se desloquem para as áreas onde está... Se a água tá chegando na sua cidade aí e faltou uma quadra, já vai providenciando ficar em outro lugar. Pode subir o nível da água e aí você vai ficar ilhado, né? O que eu vejo lá em Porto Alegre, esses resgates, aí são pessoas que teimam que ficar em casa ou porque tem muito cachorro pra cuidar, né? Ou por medo de perder suas coisas materiais. Pessoal, material, os bichos tu levam junto contigo, mas a perda das materiais se recompõe depois, tá? A casa vai ficar lá, né? Tem que rezar pra ela ficar lá com o desouro, mas tem que chegar e se retirar do local que vai ser inundado, tá? Pois se põe numa posição de perigo. Geralmente, quando inunda o bairro, vão cortar a luz, vão cortar a água, não vai ter mercado aberto pra tu achar comida, né? Não vai ficar fazendo o que lá? Fora as doenças, né? E também os assaltos, né? Se eu não tô de casa, fica mais, digo assim, mais tranquilo pra você do que tu chegar lá um cara com uma arma na sua cara, né? E as doenças, né, pessoal? Tem uma doença que ontem eu comentei no live de ontem, se quiser assistir a live de ontem, tá bem educativa. Nós temos a leptospirose, né? Que é ligada às enchentes. Isso não sou eu que tô falando. Eu tenho lá no meu vídeo de ontem. Eu entrei no site do Ministério da Saúde, desse governo, tá? Pra não ficar falando aí que eu tô inventando moda. E eu descrevi os sintomas das doenças, né? E como deve ser tratado, né? Então, você tem que... Viu que tá com a leptospirose, né? Os sintomas, vá no médico que já tem que ser tratado. Porque ela, se você tiver com anulidade baixa, ou renite, ou tiver algum problema pulmonar, ela pode ser letal, tá, pessoal? Então, tomar cuidado com a leptospirose. Tá no meu vídeo de ontem, tá, pessoal? E tem lá no site da Rádio, acessando aqui, ó, www.parissouzibirradio.com, tem lá o link do Ministério da Saúde falando, né? Sobre a leptospirose, pra você ter uma ideia do que que é. Você que não conhece, é bom saber disso, tá? A gente tá informando aqui. É uma doença ligada às enchentes. Precisão do tempo para amanhã. Vamos lá, rapidinho. Hoje, dia 8, né? Dia 8 de maio. Vamos pro dia 9, quinta-feira. Como é que vai ser quinta-feira? Vamos lá, rapidinho. Olha aqui, ó. Quinta-feira amanhã com um dia de sol, um pouco de nebulosidade aqui na região da Serra Gaúcha, né? E chuva também aqui no extremo oeste de Santa Catarina e Paraná. Ao meio-dia de quinta-feira, essa umidade, ela se desloca da Argentina em direção ao norte do Rio Grande do Sul e também fronteira oeste de Santa Catarina. Ao final da tarde, essa nebulosidade, ela aumenta, né? E pega aqui nas proximidades de Passo Fundo. Atenção, pessoal, das missões. Quinta-feira, no final da noite, ali por volta das... Não, das... Da noite, não. A partir das 15 da tarde, vai começar a chover aí, ó. 18 horas, ó. Ela se desloca em direção a Passo Fundo Erixim, tá, pessoal? Então, teremos chuva no extremo norte do estado. Amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, Grinho, como é que vai ser? Vamos lá. Sexta-feira, rapidinho. Sexta-feira, amanhece já chovendo em todo o estado, por volta das seis da manhã. Nós temos chuva aqui na região de Santa Maria e também Passo Fundo e Serra Gaúcha. Também teremos chuva na Serra do Ido Rastro e de Criciúma a Florianópolis teremos chuvas também. E céu, é com nublado, nublado, mas com serração lá em Curitiba. Isso na sexta-feira, às seis da manhã. Ao meio-dia de sexta-feira, essa chuva, ela vai aumentar de volume. Aquela chuva que fica horas e horas, né? Mas é típica da época de outono aqui no Rio Grande do Sul, certo? E vai atingir desde Uruguaiana, Santa Maria e Porto Alegre, leste a oeste, né? Deixando aqui duas áreas sem chuva, que é o extremo norte do Rio Grande do Sul e extremo sul do Rio Grande do Sul também, tá? Mas temos chuva na faixa litorânea aqui de Criciúma a Florianópolis também. Paraná fica livre aí da chuva, as demais áreas ficam livres da chuva na sexta-feira. No sábado, vamos lá no sábado, também chuva de leste a oeste aqui no Rio Grande do Sul e as extremidades vão estar livres disso, né? A partir das seis da manhã. Ao meio-dia de sexta-feira, essa umidade toda se desloca para o mar, mas vai se deslocando um pouquinho para mais para o norte aqui do estado. Então, sábado aí vai ter também a mesma situação de sexta, só não chove no extremo norte e extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui as 18 horas como é que fica, ó. Tá? Então, o extremo norte e o Rio Grande do Sul, o extremo sul fica livre aí de chuvas. E no domingo? Vamos lá, domingo. É, vai ser três dias de chuva. Sexta, sábado e, meu Deus, tá com um amanhecer bem chuvoso aí na região da Grande Porto Alegre, dia 12, tá? Teremos chuva de manhã, ao meio-dia de domingo, essa chuva se desloca para o norte do estado do Rio Grande do Sul, pegando também aqui Santa Catarina e um pedaço da Argentina e Paraguai. E depois, às 18 horas do dia do domingo, dia 12, chuva bem forte, mas muito forte na altura de Torres. Atenção, pessoal de Torres aí. Ó, vai chover bastante. Aquela chuva, bastante que eu digo, para a época do outono. Não é aquela chuva que a gente enfrentou agora há pouco, não, tá? Demais áreas vai ter chuva aqui de Santa Maria até Porto Alegre, né? E escapa da chuva aí no final da tarde de domingo. O extremo sul do Rio Grande do Sul, o extremo norte do Rio Grande do Sul, e aqui, Uruguaiana, na fronteira oeste, nós não teremos chuva. Tá? Então, essa é a dica aqui da Fala de Sozinha e Rádio, a Rádio Motociclo. E olha só, na terça-feira, dia 14, olha que as temperaturas vão cair, tá? Olha aqui, ó, de manhã cedo, vamos ver de manhã cedo, como é que vai estar de manhã cedo, ó, temperaturas de 9 graus. Atenção, tom fissurado, meu amigo, tom fissurado aí, pessoal de Bagé, 9 graus, ó, 8, é 9 graus, mais ou menos, na região de Bagé, e aqui, Santão Livramento, 8 graus. Então, começa dia terça-feira, dia 14, começa o frio aqui na região sul do Brasil, tá? Vamos ver como é que vai estar o tempo, dia 14, como é que amanhece? Precipitação, é, vai estar chovendo, ó. Infelizmente, ah, meu Deus. Frio com chuva, tá, pessoal? É por isso que eu estou falando da leptospirose. Frio com chuva aí, o pessoal está com a imunidade baixa, né? Água no joelho. Vocês estão entendendo o que eu estava falando agora, né? Vocês vão começar a entender quando chegar o frio, tá? Vamos ver. Eu ia falar mais coisas, vou ficar quieto. É, já falei demais hoje. Certo, pessoal? O Gringo vai começar a falar sobre motociclismo quando. Cara, quando essa questão toda aí terminar. Infelizmente, vai ter que ser assim. Eu vou continuar colocando na grade de horários aí os eventos de outros estados. Quem sabe eu faça uma live só sobre isso, só sobre enchentes. E depois eu faço uma live só sobre moto-encontro em outros estados. Então, eu tenho que dar aí, fazer o pessoal aí que me cobra. Estão me cobrando. Vá, Gringo, anuncia que o pessoal do Rio de Janeiro, anuncia, tá, tá, tá. Eu vou começar a fazer isso. Vou fazer uma listagem dos eventos que acontecem em outros estados e em outro vídeo, tá? Então, eu faço um vídeo só focado aqui na questão das enchentes do Rio do Sul. Vou dar um apoio para a galera aí. E depois eu faço também um vídeo só sobre moto-encontros em outros estados. Está rolando, né, pessoal? Infelizmente, está rolando, né? A dificuldade que nós temos aqui em nosso estado é grande. Mas o meu trabalho aqui também é divulgar eventos em outros estados também. A gente não está no clima disso, né? Infelizmente. Nem tendo no clima de viajar. Estou mais para ajudar do que para viajar. Mas a gente tem que fazer esse trabalho e vamos fazer, certo? Aqui foi o Gringo da Fari Souza e Bi Rádio, a Rádio dos Motociclistas. Olhem meu vídeo de hoje sobre a ectrospirose. Então, para você ter aí uma noção dessa doença, que pode ser no futuro aí um problema aqui no Rio do Sul. Também. Não sei se o pessoal está preparado para isso. Esse tema da ectrospirose e demais doenças, das enchentes, eu queria ter ouvido da ministra da Saúde. Até vou olhar o vídeo de novo lá, se ela falou alguma relação disso. Mas pelo que eu ouvi, ela não falou nada disso. Porque a vigilância sanitária não é só para restaurante, tá, pessoal? É para casa de enchente também. Inclusive, está lá no site do Ministério da Saúde. Não sou eu que estou falando. Eu não sou nem da área médica. Fui consultar o site do Ministério da Saúde. Está lá. Está o link no último vídeo que eu fiz. Dá uma olhada lá. É bom você dar uma olhada. Você que está ajudando aí na parte de resgate, é bom você ter essa informação. Até para ver os sintomas das pessoas que você está resgatando. Dá um abração para todo mundo aí. Mandar um abração para todas as pessoas que estão fazendo trabalho voluntário. Eu vi o Irã, o meu grande amigo Irã, lá dos Galdés, no asfalto, aqui de Santa Maria do Sul, está fazendo horror de marmita. Mandar um abraço para a Núbia, do Motogrupo Rapinas. Aqui de Santa Maria também está fazendo comida. Um abração para a minha amiga Ruiva. Ruiva, minha Ruiva, grande amiga nossa, está também ajudando os desabrigados e também fazendo comida. Toda a galera que está fazendo aí o mutinão para fazer uma mita, para os desabrigados, o pessoal que está sem casa, sem teto. Um forte abraço para toda essa galera. Todos que eu falei são motociclistas. Pessoal, as comunidades cristãs aí, o pessoal da Bíblia, tantos católicos, como os evangelhos também. Eu vi hoje muita gente ajudando. parabéns para mandar um abração para o Motoclube Motociclistas com Cristo, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que faz um trabalho comunitário bacana também. E é isso aí, pessoal. Voltamos com mais informações amanhã, de manhã, aqui na Fariçoso de Rádio, a Rádio dos Motociclistas. Você que está me assistindo em outro horário, tanto em outros canais, em outras redes, lá no Instagram, no YouTube e no X. Um forte abraço para vocês também, certo? Uma boa noite e voltamos amanhã com mais informações. Fui, valeu! Acesse a rádio, www, está passando aqui embaixo agora, www.fariçosoembradio.com. Compre o seu sistema Starlink, para você ter a sua internet aí, 24 horas, com ligação direta com o satélite, certo? E entre na Fariçoso Store, a nossa loja virtual, né? Aqui para equipar você e sua moto. Forte abraço. Fui, valeu! o que está acontecendo? Vamos lá.